Música Eu quero ser, meu tesouro, te dar valor, e muito mais, porque é louco, eu te dar valor, te fazer amor, só por ninguém usar, fechar meus cabelos, meus lábios de mel, e nos gostariam de revelar o céu, fechar seus cabelos, seus lábios de mel, E eu não deixaria de revelar o céu, e lá, 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 lá Tchau.